Eu sei que me ama e dorme pensando Quando sonha comigo, acorda chorando Também vivo sonhando com a felicidade Quando penso em você Também fico saudade Meu amor é divino, você é um encanto Não sei se mereço ser amado tanto Sei que quando te beijo Também sinto emoção quando estou com você Bate, bate o coração Assim me despeço com esta canção Partirei mas te deixo o meu coração Peço que não se esqueça Quem jamais se esqueceu Adeus minha vida Adeus meu amor adeus 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 meu amor adeus Adeus meu amor adeus meu amor adeus A CIDADE NO BRASIL